Pode? Boa tarde, pessoal. A gente tem esse efeito uau aqui, ó. Parece até que eu tô na propaganda da vela de cabelo, né? Meu nome é Annelise Grippe, eu sou carioca, moro atualmente em Porto Alegre, porque eu sou consultora de tecnologia, faço transformação digital e ajo nas empresas. E hoje eu vim falar pra vocês como liderar pessoas em ambientes colaborativos. O que eu tô achando mais legal e ouvindo até o painel das meninas aqui é que realmente a sociedade tá passando por uma transformação, tá? A gente tá passando por uma transformação e a gente tá vendo que tudo que foi criado até agora vem muito do modelo industrial. Então, se a gente conversar, se a gente for falar sobre educação, como o pessoal tava aqui no painel falando, a educação ela é faseada, né? Se a pessoa quiser, se a criança quiser aprender algo da série à frente, ela não pode, porque naquela fase que ela tá, ela só tem que aprender aquilo. Então, na verdade, a gente, quando pega o modelo industrial que foi um boom muito bacana, né? Depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, a gente começou a colocar coisas em caixa e fazer de uma forma faseada e padronizada. O que a gente tem questionado hoje é o status quo. Então, como é que eu mudo a forma de pensar? Como é que eu saio da caixa? Então, se a gente tem esse pacto na educação, a gente tem impacto também dentro da empresa. Então, como eu faço com que hoje eu tenha mais líderes e menos chefes? E aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês, tá? Durante a palestra, eu vou deixar um tempo de 10 a 15 minutos no final pra vocês fazerem perguntas. Mas eu, ai, que inveja com cobertor. Ah, cobertorzinho depois do almoço. Então, vou deixar um tempo aberto pra vocês interagirem. E a pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês é o seguinte. Quem já sofreu com chefe, levanta a mão. Então, eu posso abrir um consultório de psicologia, né? Tô rica. Todos nós já sofremos com chefe e sofremos até hoje. O que que são chefe? São pessoas que não foram preparadas pra trabalhar como líder. Ele tá ali pra representar um time, uma equipe. Ele não tá ali pra se representar. E aí a gente fala, ainda mais em Brasília, a gente fala muito de governo, a gente fala muito de política. Só que dentro das empresas privadas e públicas acontece o mesmo modelo. Não adianta a gente tampar, tapar pedra lá no presidente, lá no acionista, do assessor, não sei o quê. Se dentro da empresa a gente tem a mesma coisa. E aí a gente começa a ouvir muito assim. Fulano trabalhava comigo, era super gente boa. Virou chefe, nem olha pra minha cara. Porque ele acha que ele tá ali. Porque ele é muito bom. E não porque ele tá... Ele foi pra um cargo de liderança pra não ser mandado embora. Ou pra não ter que sair da empresa e eu perder aquela pessoa que tá trabalhando na empresa há muito tempo. mas na maioria das vezes essas pessoas elas não recebem acompanhamento. E por carga do destino, eu vim pra Brasília e fiquei num quarto, dividi no quarto com uma outra palestrante daqui, que está passando por esse problema. Olha que interessante, né? Eu tava assim, como que eu começo a palestra? Como que eu faço algum gatilho? E ela falou assim, Annelise, eu acabei de virar líder de uma equipe, eu não recebi preparamento nenhum, nenhum acompanhamento, nada. Tipo, você é muito boa tecnicamente, então você vai virar líder. Virei a chave. E aí jogaram ela dentro de dois times e ela tá levando pancada dos times. E aí fica o gestor acima dela, batendo nela, porque ele quer que ela seja líder. E o time batendo nela, porque quer que ela seja líder. E ela não foi preparada. Olha que caos. E aí você pode ver essa oportunidade que ela recebeu como uma oportunidade ou como uma ameaça. Uma oportunidade, se ela não foi preparada, ela buscar essa preparação, vai construir o avião voando, né? Que a gente fala. Então ela vai ter que ser preparada dentro daquele contexto. Ela vai buscar isso. Ou ela pode simplesmente chegar lá e falar, não, eu quero voltar pra parte técnica. Eu não quero mais ser líder. Eu não fui preparada pra isso. Só que quando a gente dá esse rollback, o que que acontece? A empresa, ah, então não tem trabalho pra você aqui. Então eu não vou te aproveitar. Então a gente hoje tá indo por um caminho muito mais humano. A gente não quer mais escravidão. A nova geração tá vindo com esse mindset. Eu não preciso ficar oito horas dentro de uma empresa pra dizer que eu sou produtivo. Eu posso ficar seis e produzir muito mais do que oito. E aí a gente tem uma mudança de... A gente tem um conflito muito grande. Porque quem paga já veio do modelo antigo. Lembra? Oito horas diárias. Sábado, domingo folga. Se ficar depois do horário eu tenho que pagar o extra. E aí eu tenho a garotada ou o pessoal mais novo que eu quero entregar valor. Eu quero ter ferramenta. Eu quero ter autonomia. Eu quero que a empresa me dê liberdade pra fazer as coisas. Então a gente tem um choque cultural enorme. E por isso eu fiz essa palestra. Então vamos começar. Aqui tá meu Twitter e o meu site. Eu tenho mais de 200 artigos escritos. Palestras, vídeos, falando sobre vários assuntos. Não me apresentei. Eu tenho 24 anos de tecnologia. 11 anos só trabalhando com transformação ágil digital. Minha primeira profissão é pedagogia. Por isso que eu me identifiquei muito com o painel que tava rolando aqui. E fiz treino em PNL e coach em 2011. Então de lá pra cá eu venho tentando trazer uma visão mais humanizada pra dentro de tecnologia. Graças a Deus eu sou feliz no trabalho que eu faço. Não é fácil. Mas eu sou feliz. Bom, então eu peguei uma frase aqui do Abraham Lincoln que eu gosto muito. Que a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. O líder ele vem de dentro. Quando a gente tem liderança eu não preciso falar fulano você vai ser líder. Ele assume risco. Ele leva o time pra aquele patamar. Ele chama pra happy hour. Ele chama pra almoço. Ele blinda o time. Ele traz verdades. Ele faz críticas construtivas. Então o líder ele é reconhecido. Ele não é intitulado. Tá? E aí vocês já vão começar a pensar. Ah, na minha empresa aquele cara virou chefe. Ninguém nunca gostou dele e ele virou chefe. Não é assim que acontece? E aí eu falo pra vocês o seguinte. Ambientes colaborativos é igual cultivar pessoas. Oi? Como assim Annelise? Como cultivar? O que que significa cultivar pessoas? Então quando eu tô falando cultivar eu tô falando de atuar num ambiente de trabalho observando, auxiliando, suportando. Eu tô zelando pela minha equipe. Eu tô zelando pelo trabalho do time. Eu não tô ali vendendo o time. Falando que o prazo sou eu que vou dar porque eu sou chefe. É eu que vou comandar. Eu que vou controlar. Não. Eu estou dizendo que eu estou num ambiente orgânico. Onde coisas acontecem e eu tenho que estar junto com o time preparado pra fazer as coisas acontecerem. E aí eu vejo o líder como um jardineiro. Por que que um jardineiro? A gente quando tem alguma plantação, a gente quando vai plantar uma flor, fazer alguma agricultura, alguma coisa, a gente tem que preparar primeiro o quê? O solo. Porque se eu colocar uma semente boa num solo ruim, o que que vai acontecer? Não vai vingar. Não adianta eu pegar aquele cara mais fantástico do mercado, o melhor profissional e botar ele dentro de uma empresa que é uma bagunça. Esse cara não vai se destacar. O próprio sistema vai corromper o trabalho dele. E aí você vai ouvir, mas fulano performava tão bem numa empresa e eu trouxe ele pra cá por preço de ouro. E ele não consegue fazer nada do que ele fazia lá. Por que que ele não consegue? Porque ele tá sozinho nessa briga. Ele não tá conseguindo semear. Ele não tá conseguindo trabalhar esse solo. Então, o jardineiro, ele não gerencia as sementes, mas o ambiente necessário. O que que eu vou fazer? No momento que eu plantei uma sementinha, eu vou cultivar essa semente. Vou cultivar o quê? Conversando, adubando, sol, chuva. E o que que eu vou fazer com a pessoa? Acompanhar. Quantos de vocês já tiveram um líder ou um chefe que acompanharam desafio e evolução profissional de vocês? Levanta a mão. Olha, ainda temos alguns. A esperança é a última que mata, né gente? Então assim, quando vocês são acompanhados, vocês performam muito melhor. Por quê? Vocês têm feedbacks constantes. Vocês têm desafios. Vocês sabem o que vocês precisam estudar. O que que vocês precisam buscar pra se desenvolver. Se eu não tenho esse tipo de orientação e se eu tenho um feedback uma vez por ano, a cada seis em seis meses, o que que acontece? Eu não tenho um norte. Eu não tenho um objetivo. Eu vou fazer o que me mandam. E o que me mandam nem sempre é o que vai me evoluir. Então a gente tem que pensar o seguinte. Um líder é um jardineiro. Ele tá ali naquele cargo pra representar um time. Não é pra representar ele. Se eu não tivesse um time e uma equipe, eu não precisava ter um líder. Empresas e times auto-organizáveis, equipes auto-organizáveis, a gente não tem uma pessoa líder. Mas a gente tem distribuição de tarefas onde essas pessoas fazem todo o trabalho de um líder. Isso existe, Annelise? Existe. Mas existem empresas que já trabalham o quê? Com esse mindset. Então a gente ainda tem um longo caminho a ser percorrido pra falar sobre isso. E aí eu trago esse quadro pra vocês que a gente chama de chá. O que é o chá? É conhecimento, habilidade e atitude. Que vai formar o quê? Competência. Pra eu falar que alguém é competente em algo que faz, eu tenho que dizer o seguinte. Ele tem bastante conhecimento, ele tem habilidade e ele tem atitude. Annelise, isso a gente compra em farmácia? Não. Isso a gente faz com o acompanhamento de um bom líder, de um coach, de um RH que acompanha as pessoas. Então, na maioria das vezes, nos profissionais, a gente vai ver. Eu tenho conhecimento, mas eu não sei como eu vou aplicar. Eu não sei como eu vou usar dentro da minha área de trabalho. E tem um outro ponto que é a atitude. Se eu tive um chefe, lá no passado, que ficava gritando comigo, batendo na mesa e falando que eu era burra e incapaz de aprender qualquer coisa, vocês acham que essa pessoa vai ter alguma atitude proativa? Não. Ela vai criar o que a gente chama de crença limitante ou sabotador. Toda vez que ela tiver a oportunidade de fazer algo e se destacar, ela não vai querer fazer, porque ela vai ficar com medo de levar aquele rótulo de burro, não sabe, não conhece, não tem expertise pra fazer esse trabalho. É triste, mas é a realidade. Então, se a gente começa a pensar em conhecimento, a gente precisa conhecer o quê? Eu preciso conhecer processos, metodologias, ferramentas, sistemas, pessoas. Depois que eu tenho conhecimento, eu preciso fazer o quê? Desenvolver habilidades técnicas. Como que eu vou expor isso? Eu vou expor em post-it? Eu vou fazer um quadro? Eu vou fazer um desenho? Vai ser um fluxograma? Uma prototipação? Então, como que eu vou fazer isso? De uma forma simples, e vou catifar e aguçar as pessoas a terem essa habilidade. E a atitude é, como que eu vou prover isso? Eu vou fazer talks dentro da empresa? Eu vou trazer a galera da minha empresa para o campus party, para aprender um pouco mais? Eu vou fazer dinâmica? Eu vou fazer facilitação? Eu vou fazer workshop? Que tipo de atitude que eu vou ter? Então, eu vou aplicar o processo de aprendizado. Aprendizado é o quê? É quando eu tenho conhecimento aplicado, experimentado. Seja um erro ou um sucesso. Se eu tiver falha ou sucesso, eu tive o quê? Um aprendizado. Então, a gente precisa fazer o quê? Experimentar. Sem experimentar, a gente não cresce. E se eu tenho um ambiente de trabalho que é um caos, eu vou querer experimentar algo, gente? Não. Eu não vou conseguir experimentar. Toda vez que eu tiver uma ideia, que eu tiver uma solução, e que eu quiser fazer diferente, o ambiente, o sistema, não vai me permitir, não vai me dar abertura para eu fazer isso. Então, só para vocês terem noção, a gente falou um pouquinho sobre liderança, e você já tem noção de quando eu tenho um chefe em vez de um líder, o impacto que eu tenho dentro da empresa. Concorda? O impacto é encadeado. Então, quando a gente está em sistemas de pessoas, seja numa empresa, numa escola, num clube de futebol, toda ação tem reação em cadeia. O nome disso é constelação sistêmica. Se vocês ainda não estudaram, tenha oportunidade, estudem, porque vocês vão entender muito melhor como que cada um de nós dentro da empresa tem uma responsabilidade muito grande de fazer acontecer. Bom, passado isso, o que um líder precisa ter de expertise? O que o líder precisa fazer? Eu preciso saber ouvir e orientar. Se eu não deixo o meu profissional, meu funcionário, meu colaborador falar comigo, não cria essa ponte, como é que eu vou saber qual é a necessidade dele? Como é que eu vou saber o que precisa ser trabalhado nele? Apoiar a equipe nos momentos necessários. Na hora do incêndio, você nunca acha o chefe. Ele some, está em reunião, está viajando, está de férias. Então, na hora que o bicho está pegando, é a hora que o chefe tem que estar ali, o líder tem que estar ali. Ele está ali motivando, trabalhando a equipe, vamos lá, a gente vai conseguir entregar, a gente vai fazer acontecer. Esse daqui é a cereja do bolo. Dá e receber feedback sempre que possível. A gente vê na maioria das empresas que os gestores, os líderes dão feedback, mas não recebem. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Troquei o palavreado porque está gravando, não posso ficar falando palavrão. Mas é isso que acontece. A gente precisa avaliar o gestor e o gestor precisa avaliar a gente. Por isso que eu botei ali o quê? 360 graus. Eu preciso dar feedback para ele também. E aí o feedback, como eu sempre falo, pode ser o floresback, que é um feedback positivo, ou pode ser o fodeback, que é um feedback a melhorar. Garanto que vocês não vão esquecer nunca mais isso. Elogiar liderados em público e chamar atenção em particular sem expor a outra pessoa. Pelo amor de Deus, gente! A gente está numa empresa. A gente não está numa sabatina. Eu já vi gestor chamar atenção de profissional na frente de todo o time, na frente de outros gestores. O cara sai com a cabeça baixa. A autoestima dele vai lá embaixo. Ele não vai ter mais motivação de fazer nada. Então, quando a gente tem que fazer uma elogia, a gente faz em público. Quando a gente tem que fazer uma correção, a gente chama a pessoa para um café, a gente chama a pessoa numa salinha, a gente chama para almoçar e a gente dá o fodeback. Dá autonomia para gerar responsabilidade. Não adianta eu ir lá acertar prazo, acertar o que vai ser feito e na hora falar, não, não, eu vou fazer porque eu não confio que vocês vão fazer. Quantas vezes eu já vi isso? Eu não posso tirar férias e deixar a minha equipe sozinha porque eles vão fazer merda. O que é isso, gente? Você tem que confiar nas pessoas que trabalham com você. Focar nos resultados para alcançar metas. Time, equipe que não trabalha com meta, fica perdido. Não tem aquele ditado que qualquer barco, o barco que está com a vela solta, ele vai para qualquer lugar. Você não tem uma origem de destino. Então, eu preciso ter meta nos times para saber o seguinte, o que eu, como colaborador, preciso atingir? tanto tecnicamente quanto de negócio e como pessoa. Quais são os desafios que eu tenho que atingir? Então, eu preciso trabalhar com o quê? Com meta. Se eu não tiver meta ou objetivo, vai ficar tudo solto. Respeitar e confiar o time. Eu já vi gestor chegando na reunião e falando, não, o meu time fez uma coisa muito errada lá, mas foram eles que fizeram. Oi? Cadê o pertencimento a um time? Então, eu sou Fluminense, ah, o Fluminense perdeu, não, não, agora eu sou Flamengo. O que é isso? A gente tem que estar comprometido com o que a gente está trabalhando. E aí, compartilhar conhecimento, experiência e habilidade. Vem no Campus Party, faz um palco dentro da empresa, fala o que você aprendeu, fala onde você pensou que pode ser aplicado. Isso vai gerar valor, vai gerar motivação, as pessoas vão querer participar, vão querer trocar. Agora, se eu fico viajando o mundo inteiro, indo a eventos internacionais e nunca compartilho nada com ninguém, eu estou dizendo que eu sou inseguro. Eu estou dizendo que eu tenho medo de que as pessoas aproveitem o conteúdo que eu recebi melhor do que eu. Então, eu começo a questionar o seguinte, você foi para lá para passear ou você foi para lá para aprender? E, por último, estou adorando esse efeito aqui. E, por último, promover network dentro e fora do time. Por que eu preciso promover? Dentro da empresa, você sempre tem aqueles líderes que são mais queridos, que todo mundo quer trabalhar com eles, porque todo mundo que trabalha com esses líderes está sorrindo. está feliz, está engajado, está jogando futebol no fim de semana, está fazendo churrasco. E o seu chefe? Não! Seu chefe está deixando você trabalhar, fazer hora extra, empilhando trabalho na sua mesa. Então, assim, quando a gente não faz network entre os times, entre as equipes, o que acontece? A gente começa a falar que incorre um emaranhamento. Os times começam a brigar. Então, a gente tem que ter esse network para a gente trocar. Tem que ter colaboração. Tem que ter troca. Se eu não faço network com as pessoas, as pessoas não vão me ajudar no momento que eu preciso. Então, quando a gente está dentro de uma empresa, a gente está todo mundo dentro do mesmo barco. Se a empresa fechar, todo mundo vai embora. O bonzinho, o ruizinho, não tem essa. Então, a gente tem que ter essa noção de pertencimento. Até aí tudo bem, gente? Estou vendo as carinhas assim, o pessoal pensando, flutuando, sabe? Só vejo aqueles olhares assim. É mais ou menos isso, Annelise. Que bom. Então, pensando em ambientes colaborativos, o que um líder precisa fazer? Annelise, como que eu vou reconhecer que aquele cara é líder e que ele está fazendo um bom trabalho e que ele realmente pode ficar nessa posição? E aí eu vou dar para vocês algumas ações que podem ser feitas dentro da empresa. Então, promover momentos onde o conhecimento e as experiências possam ser trocadas. Veja bem, eu falei momentos, eu não falei espaço. Quando a gente quer promover mudança, até dentro do banheiro da empresa a gente promove. A gente faz aquelas reuniõezinhas para ninguém ficar sabendo, vão para o banheiro agora. Agora tem um WhatsApp para facilitar. Ou vão para o café. Então, a gente se reúne quando é preciso. Qual é o resultado? Eu vou estimular a criação de vínculos de confiança entre as pessoas do time ou das áreas de negócio. Nós temos amigos dentro do trabalho. Nós temos pessoas que têm os mesmos valores que a gente. E a gente compartilha com essas pessoas tudo o que a gente sente ou o que a gente pensa sobre aquele trabalho. Qual o exemplo que eu tenho? Eu vou promover workshop, vou promover discovery, que são pesquisa e desenvolvimento. Eu vou fazer release e plane, vou começar a fazer planejamento de entrega de produto e serviço. Então, eu tenho as pessoas engajadas. Opa, pulei. Dividir decisões. Compartilhar com as pessoas envolvidas no projeto assuntos pertinentes dividindo as soluções que devem ser tomadas. O líder, ele não fica segurando, retendo o que eu preciso entregar. E aí, faltando um mês, eu vou lá e jogo em cima e falo, ó, você tem que entregar até qual dia, hein? Isso não é liderança. Isso não é comprometimento. Isso não é abertura. Então, eu preciso fazer o seguinte. Sair da reunião do diretor, tem novas metas, novos objetivos? Gente, vão se reunir aqui na sala rapidinho que eu tenho que falar para vocês o que aconteceu. Não é falar todo o sufoco que ele passou na reunião do diretor ou xingar o diretor. Não é causar. É falar o que precisa ser atingido dentro daquele tempo. Isso é compartilhar. Qual é o resultado? As pessoas se sentem valorizadas quando são acionadas para decidir sobre os assuntos relacionados ao projeto ou ao produto. Além disso, quando envolvemos, evitamos ruído. A gente evita fofoca. Por que fulano sabe e eu não sei? Por que fulano foi envolvido e eu não? Então, a gente evita isso. Qual o exemplo que a gente tem? Stand-ups. Então, reuniões de 10, 15 minutos só para falar, alinhar a expectativa. Eu tenho status report. Então, eu vou fazer uma reunião para cada um passar o que está fazendo, como está fazendo e como vai ser impactado. Eu tenho retrospectiva. O que foi bom? O que foi ruim? Como que eu melhoro? Como que eu faço diferente? Como eu aprimoro? Como eu trago melhoria contínua para dentro do meu time? Faz sentido, gente? Sim ou não? Sim. Que bom. Estou semeando aqui novas sementinhas do mal. Vamos lá. Estimular aprendizado contínuo. Qual é a ação? Capacitar, treinar, informar as pessoas envolvidas no projeto. Buscar conhecimento dentro e fora da empresa. Eu conheço empresas que, às vezes, a gente fala assim, vão trazer fulano da comunidade, da outra empresa para falar. Não, mas eu não vou trazer ele para cá porque eu vou estar fazendo massagem no ego dele. Não, gente. Ele vai trazer conhecimento. Não é a pessoa que está vindo. Não é a empresa que está vindo. É o conhecimento. É a experiência. Tá? Qual o resultado que a gente tem? Valoriza o modelo de gestão. Traz mais conhecimento para o time. Gera inovação. Criação de novos produtos e serviços. Estimula o aprendizado. Eu acho muito legal quando a gente tem grupos de estudo dentro da empresa e quando a empresa dá liberdade para isso ser criado. Então, as pessoas começam a promover grupos de estudo. Dali vira uma comunidade. Dali começa a ter uma equipe de pesquisa e desenvolvimento. Começa a ter desdobramento do trabalho. Começa a engajar outras pessoas porque gera confiança. Então, a gente começa a fazer uma roda toda girar. E são as pessoas. Quando a gente está falando de cultura de empresa, a gente está falando de gente. Cultura não se compra. Cultura só se muda com pessoas. Então, se a gente começa a promover esses ambientes, a gente começa a melhorar a cultura e criar engajamento. Qual o exemplo que eu tenho? Eu tenho discovery delivery. Eu tenho pesquisa e desenvolvimento. Eu tenho workshops. Eu tenho treinamentos. Eu tenho hackathon, hack day. Eu começo a promover interações, conexões. Internalizar valores da empresa. É muito legal quando eu sei os valores da empresa. Por quê? Eu tenho meus valores pessoais. Se os valores da empresa bater com meus valores pessoais. Opa, bingo! Achei um lugar legal para eu trabalhar. E se esses valores não batem? E se a empresa não declara ou publica esses valores para vocês? Fica mais difícil de eu saber o contexto. Eu fico sem saber se eu vou ter plano de carreira. Eu fico sem saber se eu vou atingir o objetivo. Se eu vou ter promoção. Se a empresa vai me oferecer no futuro trabalhar com novas metodologias. Com novas tecnologias. Então, eu preciso de meta. Eu preciso de objetivo. E eu preciso de visão futura. Qual o resultado? Fafurece comportamento ético. Ético é aquilo que eu faço e todo mundo vê. Não é o que ninguém vê. Porque quando eu faço o que ninguém vê, eu posso fazer coisa errada. Então, a gente tem que ter isso na mente. Compatibilidade entre diretoria, acionista, funcionários, fornecedores, clientes e sociedade. Quando esses valores são fortes, vocês vão ver que o diretor, o CEO da empresa passa de manhã pela moça que faz a limpeza da empresa e fala bom dia, tudo bem com a senhora? Isso é valor. Eu estou dizendo num bom dia para ela que eu valorizo o trabalho que ela faz dentro da empresa. Assim como o meu também. Então, se a gente não dissemina esse valor, a gente perde o que? A cultura da empresa. Exemplo disso, eu tenho reuniões periódicas com os colaboradores. Um bom líder, seja diretor, CEO, CTO, ele sempre fala para a equipe, para os times, para as pessoas da empresa para onde a empresa está indo. Se a empresa está no débito, se a empresa está no crédito, se a empresa recebeu investimento, se a empresa foi comprada, se a empresa foi vendida, se ela foi disseminada em outras empresas, startups. Então, a comunicação flui. Isso gera confiança. Socializar equipes. Essa é a melhor parte. Promover atitudes e bordes que façam com que os membros e as equipes se comuniquem de uma forma objetiva, sem ruídos. É muito engraçado que quando a gente está trabalhando num ambiente aberto e colaborativo, às vezes a gente precisa de algum conhecimento e fala, ah, já sei, tem um fulano lá da outra equipe que ele sabe. Vou lá buscar ele para conversar com a gente. E aí quando eu vou lá buscar, o gestor dele fala, não, 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 ele não pode sair daqui agora não. Ele está acodando. Não, mas eu já falei com ele, ele falou que me dá uma mão. Não, não, agora ele não pode sair daqui não. A impressão que dá é que eu estou trabalhando com silos e não com colaboração. Se eu preciso de uma informação rápida, pequena, onde a pessoa está ali e ela vai me ajudar, por que eu vou criar impedimento? Por que eu vou criar barreira se todos nós estamos juntos na empresa para fazer acontecer? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Não fica no my precious, né? Agarra ali, Felícia. Não, gente. Vamos disseminar o conhecimento. Vamos disseminar o aprendizado, tá? Então, a gente estimula a conversa e a interação entre as pessoas. Então, como vocês veem, as empresas colaborativas, eu não tenho mais baia, eu tenho mesas abertas, as pessoas sentam com notebook, levantam, vai para outra mesa, está num time, daqui a pouco está no outro. Por que? Eu preciso agilizar a comunicação. Eu preciso fazer com que esse fluxo crie vínculos e tenha fluído dentro da empresa. Se não, eu começo a criar barreira. Qual é o exemplo disso? Troca de membro do time nos projetos, apresentações, conversa entre os times. A gente usa muito isso com a área cross, né? Se eu tenho lá infra, se eu tenho design, se eu tenho UX, eu preciso com que essas pessoas circulem muito entre os outros times. Então, tem que ter fluidez. Eu não posso criar barreira. Até aí tudo bem, gente? Estamos vivos? Ninguém entrou em modo avião? Então, bora. Está acabando já. Motivar funcionários. Então, eu tenho que promover atividades, eventos, bonificações. Quando eu falo bonificações, eu não estou falando de dinheiro. Dinheiro corrompe uma sociedade. Dinheiro corrompe valores. Eu estou falando de dar vale cultura para a pessoa ir em um evento. Para a pessoa ir no cinema. Para comprar um livro. Dar um curso para essa pessoa, um treinamento. Pagar a inscrição do campus party para ver o que vai ter de novidade. Então, isso são formas de eu motivar e que volta para dentro da empresa. Eu trago, faço essa reciclagem de conhecimento. Exemplo que eu tenho, hackathon, eventos, feedbacks, pesquisa de clima, facilitações. Quando eu estou falando de pesquisa de clima, é importante eu ouvir o meu funcionário, o meu colaborador. Ele está satisfeito com o ambiente de trabalho? Ele está satisfeito com o salário dele? Ele está satisfeito com o ambiente que ele está ali dentro, proposto, trabalhar? Então, isso tudo a gente precisa ouvir e melhorar. Não é para criar planilha. Não é para criar Google Forms. Mas é para agir em cima do que a gente levantar. Então, a última frase que eu deixo para vocês é Para ser um líder, você tem que fazer as pessoas quererem te seguir. E ninguém quer seguir alguém que não sabe para onde está indo. Então, a gente inspira, a gente inspira, a gente motiva por ação. Não são por palavras. Eu estou aqui na campus, estou muito feliz de ver que a palestra está lotada, que está bastante cheia, porque eu sei que cada um de vocês vão levar alguma informação daqui para a vida de vocês, profissional ou pessoal. Então, isso é inspirar. Eu estou aqui agindo. Eu estou aqui falando da minha experiência para vocês. A gente não consegue fazer com que as pessoas sigam a gente se a gente não agir, se a gente não se comprometer, não botar a mão na massa. Ninguém faz, ninguém tem resultado se não botar a mão na massa. Tá, gente? Muito obrigada. Valeu. Aqui estão os meus contatos, tá? Eu sou uma pessoa super acessível. Viajo o Brasil toda dando palestra. Tem muito material para dar. No site tem muita coisa sobre líder e chefia, porque é uma rebeldia que eu tenho dentro de mim. Até por ter tido uns chefes bem carrasco na vida. Então, tem bastante coisa lá. Eu acabei a palestra mais cedo porque eu quero abrir para perguntas e eu sei que vocês têm muitas coisas para perguntar para a gente ter esse momento de interação. Quem quer fazer pergunta? Opa, já temos um candidato. Microfone. Levanta a mão. Não fiquem tímidos, por favor. Hoje é dia, gente. Sai daqui desabafando. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Dinardo. E eu assumo o cargo de chefia. Não vou falar da liderança, porque eu acho que ainda tenho que melhorar muito para chegar lá. Sim. Tanto na minha igreja quanto no meu trabalho. Sim. E essa semana eu estava vendo uma passagem bíblica onde Paulo fala o seguinte. Eu agradeço pela responsabilidade que eu tenho sobre pessoas. Sim. E eu meditando sobre isso, eu pensei o seguinte. Tanto no trabalho quanto em qualquer ambiente que você participe, me parece que o problema de liderança está em dois pontos. As pessoas estão muito egoístas. E o outro ponto é, e esse me parece mais delicado, eu acho que falta muita gente se sentir com autoridade. Se sentir à altura de ser essa pessoa maravilhosa, legal, inteligente, honesta, comprometida. Parece que eu noto que algumas pessoas têm dificuldade de assumir a liderança. A parte egoística é fácil, mas eu gostaria que você explorasse essa questão da pessoa não se sentir à altura de ser o líder. aquilo tudo e acaba fugindo. Então, olha só. Um ponto que você levantou. Você está falando de ego. Quando a gente fala de ego, eu estou falando de autoestima baixa. Eu camuflo a minha insegurança com alegria, felicidade, promoção. Se você pegar essas pessoas que realmente se vendem muito bem, mas que não entregam valor ou resultado, você vai ver que no fundo elas têm uma autoestima muito baixa e medo, insegurança. As pessoas têm medo. Então, é muito engraçado que fazendo trabalho de consultoria nas empresas, eu viajo o Brasil todo, viajo indo nas empresas e tal, eu sempre ouço o time falar, olha Nelize, cuidado com fulano porque ele tem o ego inflado. Se acha. Na primeira conversa que eu tenho com a pessoa, eu já peguei que ela tem autoestima baixa, que ela tem insegurança. Então, como eu comecei a palestra falando, no Brasil, para mim isso é da época feudal. A gente não é preparado para assumir nada. A gente assume. A gente não é preparado. A gente não é preparado para ser gerente. A gente não é preparado para ser diretor. A gente não é preparado para ser empreendedora, como eu sou há cinco anos. Então, a gente não é preparado. Se a gente não é preparado, por defesa normal do ser humano, eu vou o quê? Comandar, controlar e não deixar espaço para ninguém me avaliar. Porque é uma defesa. Quando eu mostro para você tudo isso que você falou, egocentrismo, autoestima alta, me vestir bem, falar bem e tudo, eu estou camuflando o que eu sei que eu tenho. Mas eu prefiro vender isso do que trabalhar a minha fraqueza. Todos nós temos fraquezas. Mas a gente vai demonstrar? Não. Por quê? Na minha visão, se eu mostrar a fraqueza, eu não vou ser mais líder. Eu não vou ser mais chefe. Então, isso, a gente tem que começar a olhar com outros olhos. É muito engraçado com essa frase que eu coloquei aqui antes, porque eu costumo falar assim, eu faço coaching em comunidades femininas, ajudo mulheres, empodero pelo país todo, e eu recebo muita reclamação disso, de chefe, de machismo, de problema no trabalho. E o que eu falo é o seguinte, você chuta cachorro morto? Não. Você perde tempo de brigar com aquele cara que está ali e não está te atrapalhando em nada? Não. Você vai brigar, você vai causar, você vai envolver pessoa em confusão e fofoca. Por quê? Porque aquela pessoa está fazendo algo que você gostaria de fazer, mas que você não tem coragem para fazer. Você tem medo. Então, você vai tentar destruir ela para você continuar no seu trono. Olha que lindo. É pura psicologia. Então, quando você identifica essas pessoas, você não precisa entrar nessa seara deles. Você precisa olhar com outros olhos. E, muitas das vezes, a gente fica até com pena. Porque você começa a ver assim, teve alguma coisa no passado que fez essa pessoa reagir dessa forma e ela reage por defesa. Então, seja pelas empresas que trabalhou, pelo sistema que teve, pelo feedback que não houve, por algum problema familiar que a pessoa sempre foi tratada mal e, de repente, ela consegue um cargo de liderança e ela, agora eu vou esfregar na cara da família toda quem é o perdedor. Não é assim? Então, a gente tem defesas. A gente cria defesas. Então, eu, como coach, não procuro julgar as pessoas. Eu procuro entender por que a pessoa está tendo aquele comportamento. E aí, eu sim trabalho isso para que seja melhorado. Respondeu? Respondeu? Pergunta, gente. Bom... Agora surgiu um monte. Olha que legal. Olá, Anny. Olá, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de ver essa palestra. Nada, eu que agradeço. Queria dar um feedback a todos que, realmente, tudo o que você passou funciona e tem a oportunidade de aplicar e já ter aplicado isso com a minha equipe. E o resultado é realmente fascinante. É mágico, né? É mágico. Parece que deu droga para todo mundo e está todo mundo funcionando, né? Agora, eu tenho uma questão que eu queria que você comentasse, se possível, que é o seguinte. A minha equipe, eu vejo todos eles como futuros líderes. Então, tecnicamente, todo o feedback que eu passo ou faço com que eles vejam é para futuramente transformar eles em futuros líderes. Pessoas que estejam no mesmo cargo que eu estou futuramente votar. Eu queria saber se isso pode vir atrapalhar ou ajudar mais do que criar uma opinião sua sobre isso. Vamos fazer o advogado diabo, né? Vamos fazer a parte da empresa e a parte sua. Você, como profissional, para mim, fazendo esse trabalho é excelente. Eu preciso de mais análises no mundo, porque está difícil. Então, quando você está fazendo esse trabalho, você está fazendo porque realmente você é líder e você está olhando lá na frente. Você está desenvolvendo pessoas. E isso, quando você vê eles começarem a crescer, a voar, como eu digo, isso vai te dar uma satisfação enorme que o dinheiro não paga. Que é você ter ajudado essas pessoas a se encontrarem. E essas pessoas vão ter uma gratidão tão grande com você, porque elas sabem que você fez mais do que você deveria, que você também nunca mais vai ficar desempregado ou ninguém vai te odiar, porque eles vão te levar para onde eles forem. Para a empresa, e aí eu não conheço o contexto da sua empresa de cultura, eu posso aproveitar essas pessoas internamente da empresa para assumir cargo de liderança no futuro? Ou, se eu estiver num sistema de caos, eu posso achar isso muito ruim? Porque se a empresa não absorver essas pessoas, elas vão embora da empresa. E quando eu falo absorver, é absorver pela expectativa que foi criada. Então, se eu trabalho essas pessoas, desenvolvo para elas assumirem cargos e crio expectativas nela, e essa expectativa não é atendida, elas vão sair da empresa. Então, assim, por isso que eu falei com você, tem os dois lados. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Se eu sou dono de empresa, eu acho isso sensacional. Porque o mais difícil é você ter pessoas que acompanhem e ajudem essas pessoas a evoluir. Então, eu prefiro pegar esse cara e que ele vire líder de outra área de negócio, mas eu sei que ele está preparado do que trazer alguém de fora que não conhece a empresa, não conhece o processo, não conhece as pessoas. Então, para mim, o seu trabalho é fundamental. Eu não vejo nada de ruim no que você fez. Eu vejo que, dependendo dos cenários, você pode ser próspero ou não. De qualquer forma, o que eu falo com vocês é o seguinte, a empresa é um parque de diversão. Você pode aproveitar ela para você aprender ou para você se queimar. Se você aproveitar e ver todo o trabalho que você tem como uma oportunidade de carreira, você pode ficar nessa empresa e ser aproveitado ou não, ou ser aproveitado em outra empresa, mas perder você nunca vai. Então, eu, pelo menos, vejo desse lado. Espero ter respondido. Mais pergunta? Tá, depois tem um... Não, ele vai ficar aqui com cãibra, coitado. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, gostaria de agradecer. Imagino que, nesses poucos minutos, já aprendi tanto. Imagino que se tivesse mais tempo. Obrigada. E hoje eu sou presidente do Núcleo Central de Idiomas e Cultura da Universidade Católica de Brasília. Olha. Que é um núcleo de iniciação à pesquisa científica e projetos de extensão. E, para mim, é um desafio e eu tenho essa... Isso tem retornado constantemente aos nossos debates e eu jogo para você, para saber do seu ponto de vista. Quais são os limites da autonomia, do líder, para confiar no próximo? Porque, às vezes, é como se o limite da autonomia fosse muito tênue e a gente, às vezes, não sabe quando tem que tomar as rédeas e quando deixar o colaborador livre. Sim. E outra pergunta também que eu te faço é como a gente melhorar, enquanto líder, a nossa confiança no nosso colaborador. Sim. Porque, às vezes, é um desafio você confiar de que as metas serão cumpridas, de que os projetos serão entregues. E aí, como líder, não sei se sou só eu ou se tem alguém que compartilha dessa perspectiva, parece um desafio confiar no próximo. Sim. Principalmente para entregar bons resultados. Obrigada. De nada. Eu que agradeço. Uma honra. Então, se a gente for falar de confiança e autonomia, as duas estão andando muito juntas, tá? O que eu faço de confiança e aí eu vou falar... Eu gosto muito de testar as pessoas. Eu sou uma pessoa que eu testo. Eu faço o deploy sempre, né? Fico só testando. Então, assim, se tem alguma pessoa no time que eu já... Algumas frases, algumas palavras já me deixaram com a pulga atrás da orelha, eu começo a dar tipo de informação para ver se ela vai me dar o retorno que eu estou esperando. Então, ela pode me surpreender e eu falar... Não, não era nada disso. Ela estava passando por um momento e teve esse tipo de reação. Ou eu posso falar... Não, cara. É isso mesmo. Essa pessoa tem esses valores. Eu sou muito de descobrir o que move as pessoas. Então, se move ao dinheiro, ela vai fazer qualquer coisa para ter dinheiro. Ela não quer amigo no trabalho. Ela vai querer virar chefe para ter status e poder porque andam juntos. Então, a dica que eu te dou é o seguinte. O que move aquela pessoa? Vou dar uma dica para vocês. Às vezes, tem um jogo chamado Multimultivator. Multimultivator. Para mim, carioca é fogo, né? É triste. Esse jogo são o quê? São dez cartinhas. Cada cartinha dessa tem uma classificação. Então, tem meritocracia, maestria, dinheiro. Tem trabalhar em conjunto. Tem várias coisas ali. Pega essas pessoas, 30 minutos, uma pessoa por vez. Porque os valores são diferentes. E fala com ela para priorizar essas cartinhas. Do que tem mais importância para o que tem menos. Ali, você já vai saber o que move aquela pessoa. Então, a pessoa pode estar em uma empresa porque ela quer ganhar dinheiro. Ela pode estar na empresa porque ela está muito motivada e pilhada a trabalhar com aquela equipe. Ou porque ela acha aqueles produtos fantásticos e ela quer fazer parte daquilo. Então, vocês viram que eu tenho motivações diferentes e pessoas diferentes. Enquanto você não souber o que motiva a pessoa, você não vai saber o quanto você pode confiar. E muito menos autonomia para dar para ela. A autonomia, ela só vem com a confiança. Então, você vai dando pequenos. É igual criança. É a mesma educação. Eu vou dando pequenas ações para serem feitas. Em cima do retorno, eu vou vendo o resultado que teve. Então, se o resultado foi bom ou se foi acima da expectativa, eu posso dar mais autonomia porque ela está confiando no meu trabalho. E assim, você vai fazendo toda a cadeia. Então, espero ter ajudado. Tem tempo para mais uma pergunta? Eu estou boa demais nisso, gente. O cronograma está indo vento e poupa. Boa tarde. Boa tarde. Quando você falou sobre aquela questão do elogio em público. Isso. E quando for chamar a atenção, em um lugar mais reservado. Isso. Essa questão do elogio em público, dependendo do ambiente de trabalho, se não for um ambiente muito saudável, será que não pode causar, talvez, um pouco de inveja ou intriga entre as pessoas? Pode. Inclusive, eu vou te falar uma coisa. Já trabalhei em uma empresa. Vocês vão morrer de rir, gente. Já tive tanto cenário que eu ainda vou escrever um livro, assim, igual o meu amigo Pokémon ali, só de stand-up. Só para vocês rirem das coisas que eu já passei. Para você ter noção, eu já trabalhei em uma área que tinha uma planilha para as mulheres engravidarem. Engravidarem. Então, assim, só pode engravidar uma mulher a cada semestre. Então, é. Não, eu já passei por coisas assim surreais. Já teve chefe que virou para mim e falou, se você quiser ganhar um aumento, seja minha amante. Falei, ah, mas você está muito lindo para ser sua amante. Então, você ouve de tudo. Mulher, na área de tecnologia, é assédio moral, tipo, quase todo dia. Já me botaram em uma sala e mandaram eu ir embora do estado, porque eu não era bem-vinda. Eu já passei por muita coisa. Só que eu levo isso tudo o seguinte, se as pessoas estão fazendo isso comigo é porque eu estou incomodando, certo? Então, se eu estou incomodando, eu vou continuar incomodando, que é muito melhor do que entrar em depressão. Então, a gente tem que ver por esse lado. Voltando sobre elogio, uma vez eu falei para um coordenador que trabalhava comigo assim, olha, você descasca muito o pessoal, você dá muita pancada no pessoal, o pessoal fica quieta e tarde trabalhando. Compre uma caixinha de bombom, chama o pessoal para um almoço, né? Faz um carinho, pelo amor de Deus, né? Tudo bem que são homens, mas todos nós temos sentimentos. E ele falou, você quer o quê? Que eu fico elogiando? Eu vou elogiar. Todo dia ele elogiava. Aí já estava ficando chato. Tipo assim, está ficando falso, é fake, sabe? Aí o pessoal chegou e falou assim, o que você falou para ele, Annelise? Não, porque isso é coisa sua. Eu falei, ah, eu falei que ele tinha que elogiar mais você. Mas todo dia está chato, né? Já está demais. Então assim, o elogio são doses de motivação que você dá. Se o time fez uma entrega boa, entregou algo que estava lá há muito tempo para ser entregue e tal, cara, às vezes vale a pena você tirar até do seu bolso, chamar o pessoal para uma rodada de chopp, levar o pessoal para algum evento, alguma coisa. O elogio, você pode fazer ele, se você está dentro de um ambiente de caos e acha que pode gerar competição ou pode gerar inveja, chama o time para a sala de reunião, põe o time lá e fala, gente, eu chamei vocês aqui para parabenizar o trabalho de vocês. A empresa inteira está muito satisfeita com a entrega. A gente não tem momento de comemorar agora, mas nós vamos comemorar lá na frente. Pronto. Se você está em um ambiente de caos, você pode fazer isso. Se você não está em um ambiente de caos, cara, você pode bater palma. Eu não sei se vocês... Alguém aqui já foi em call center? Levanta a mão. Você vê como o call center trabalha, você vai falar assim, é meio loucura, né? Porque o cara tem que atender as pessoas no chamado, tem três minutos. Eles têm um tempo médio de atendimento de três minutos. E eles têm meta para bater. Quando bate a meta, eles põe o telefone no mudo e começa. Sino, campainha, bola, parece até que está pegando fogo no prédio. E fica aquela loucura. Mas é porque está todo mundo envolvido. Quando você vai para áreas comerciais que têm metas de entrega, meta de venda, quando eles batem a venda, toca sino, o pessoal brinca, para para tomar chope. Tem um filme daquele Leonardo DiCaprio, de dinheiro financeiro, que mostra muito bem isso. De ele ter metas lá para alcançar. E quando eles alcançavam, ele batia, todo mundo parava de trabalhar. E tinha chope, tinha champanhe e tal. Então, assim, cada pessoa vai ter uma forma de fazer e cativar. Então, o elogio tem que ser dosado. É a mesma coisa criança. Se você ficar elogiando muito ela, e o dia que você não elogiar ela vai chorar. Então, você tem que fazer de forma dosada para realmente não ter problema. Respondeu? Mais pergunta? Acabou? Aí tem um... Ah, na hora que ela levantou a mão. A última. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Meu nome é Lilian, trabalho na área de testes. Então, o fim do mundo, né? Eu queria saber se existe, focado nessa questão do elogio, se existe alguma mágica para nós que não temos uma análise dentro da empresa para corromper ou trazer esse líder para o nosso lado. Se tem alguma tática. É, eu acho que, na minha visão, assim, você quando está dentro de uma empresa, seja como consultora, como profissional, é tudo estratégico. É tudo estratégia. Você pode fazer isso de uma forma bem banal, que todo mundo vê que você está querendo ficar amiga do cara, para ir trabalhar na área dele, entender o que fica visível. Ou você pode fazer isso de uma forma muito natural, trabalhando, mostrando o resultado. Então, a estratégia que eu falo da parte de liderança é, a gente quebra muitas pessoas quando a gente fala com um coração. Eu sou uma pessoa que eu falo com um coração. Eu prefiro muito mais ser transparente e falar assim, poxa, eu gostaria muito que você fizesse dessa forma, porque eu acho que vai ser mais legal. Ah, Nelize, mas se eu fizer dessa? Você pode fazer, mas eu acho que você fazendo da outra, as pessoas vão se engajar mais. E aí, se ela vai e faz, as pessoas se engajam. Ah, Nelize, fala mais coisa para eu fazer. Porque, às vezes, a pessoa não tem ainda esse tato com as pessoas. Eu conheço gestor que tem medo de gente. Já ouviram isso, gente? Gestor com medo de gente. Nelize, eu não sei como é que eu vou falar. Como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou chamar a atenção da pessoa? Como é que eu vou dar feedback? Então, assim, chamar a atenção. Chamar a atenção, essa frase, para mim, já me remete ao chefe. Porque parece até o pai que está corrigindo o filho. Eu vou te chamar a atenção. Tchá, pega o chicote lá e bate. Não, eu vou melhorar. Vou fazer uma crítica construtiva. Então, as palavras, quando você conversa, já diz muito como a pessoa pensa e como ela age. Então, o que eu te dou de dica é, como que eu identifico e trabalho isso? Procure ouvir as palavras que falam. Quem é chefe vai falar muito de comando e controle. Eu mando. Sou eu que decido. Está na minha mão. Isso é meu. Eu que vou resolver essa história. Então, você vê que o cara, as palavrinhas que ele usa, já faz parte... Eu tenho um time para mim. O time vai desenvolver o que eu quero. É tudo posse, né? My precious. E já um líder, se você for ver um líder, não, nós vamos fazer. Nós vamos construir. Eu vou ver com o time para te dar um prazo. É tudo compartilhado. Ele não assume sozinho. Então, pelas palavras, você já consegue trabalhar. Gente, fechou, senão o pessoal vai me matar. Muito obrigada, tá? Boa campus para vocês. Valeu.